Eu me chamo Shigeo Shimosakai, tenho 60 anos, faço parte da terceira idade. Eu sou cirurgião dentista e tenho a Roseli Bueno Dana como minha paciente há mais de 30 anos. Eu a conheço bem. Esse livro que ela está fazendo, de Memórias e Objetos, é um trabalho muito dificultoso, porque ela vai depender muito de outras pessoas que eu ajude. E vai ter que deixar o seu lado familiar, o seu lado de trabalho e até a sua diversão de lado para que tenha êxito sobre esse trabalho. Do meu lado, que é da odontologia, o que eu recomendo para os idosos ou para quem cuida deles é que verifiquem se ele está se alimentando bem. Se ele está tendo problema com falta de dente, com dor de dente, com próteses mal adaptadas ou algum outro tipo de problema que dificulte a sua mastigação. Porque três coisas são fundamentais para que tenha uma boa saúde ou um bom meio de vida ou se de bem com a vida, porque a gente precisa ter boa saúde, que é com alimentação, precisa ter exercício físico e boa sanidade mental. Do lado pessoal, eu digo o seguinte, a gente precisa ter cidadania, precisa ter o seu lado social e precisa se doar um pouco. Se cada um fizer algum, um pouquinho que for para ajudar o próximo, a nossa autoestima vai estar muito bem e a do próximo também vai estar muito bem feita. Então eu acho que a gente estaria resolvendo muitos problemas. não precisaríamos nem reclamar mais de políticos que não fazem nada. Eu acho que a grande jogada é a gente pensar...